Luiz Esteves está nas ruas e pede passagem. Luiz, onde você está e qual o assunto? Adalberto, eu estou aqui na prefeitura, estou aqui com o William de Gaetano, secretário da administração, fazenda, aqui do nosso município, e para falar sobre um assunto que tem caído na redação, tanto da TVM, do jornal das saudades, reclamação de pessoas, contribuintes que não estão recebendo em casa, aquele carnê físico do IPTU. Estou aqui com o William, essa informação procede, para você ter uma ideia, tem muitos carnês que não foram entregues, mas na verdade, eles foram devolvidos, porque o endereço para onde eles estavam sendo enviados não batia com o documento. É isso, William? Bom dia. Bom dia, Esteves, bom dia, Adalberto, bom dia a todos que nos ouvem. Isso, como vocês bem lembram, nós fizemos no ano passado, até na rádio, nós fizemos a divulgação de uma atualização cadastral. O que era isso? Muitas pessoas estavam com algum erro no endereço. Então, às vezes, um número errado, o bairro errado, algum erro que foi feito lá no cadastro no passado. Muitas pessoas vieram e fizeram a correção e muitas não. Então, na hora que gerou os carnês, vai com o endereço que está no cadastro. O Correio fez essa distribuição desde o ano passado. Aqueles lugares que o endereço, ele não encontrou o endereço da pessoa, porque pode ter um erro ali, devolveu para a Prefeitura. Então, hoje, não está mais distribuindo. Então, quem já recebeu, recebeu. Quem não recebeu, com certeza, foi aí esse erro no endereço ou porque o Correio não encontrou a residência. O carnê foi gerado e foi enviado, porém, o Correio não conseguiu entregar. Então, o que essas pessoas têm que fazer? O que nós estamos orientando? Então, venham até a Prefeitura para retirar esse boleto ou mesmo esse carnê. Vim aqui para pegar fisicamente ou aqueles que tiver facilidade, pelo site da Prefeitura, no canto esquerdo, tem lá Serviços Online. Vai ter uma opção que é o IPTU e já tem todas as instruções e como você gera o carnê pelo seu próprio computador. Você gera o boleto lá. É só você pegar um carnê antigo seu, que você vai ter os dados que você vai ter que colocar ali no site e você já baixa todos os PDFs com todos os carnês, tanto a cota única quanto as 12 parcelas, caso você for pagar parcelado. E lembrando que, por causa desse entrave, vamos dizer assim, que as pessoas não receberam, nós prorrogamos até o dia 31 de janeiro os descontos para a cota única e também para o pagamento da primeira parcela. Então, assim, a gente prorrogou por um decreto, já foi publicado dia 13 de janeiro esse decreto, então já está em validade. A gente deu mais 15 dias ali para que as pessoas possam aproveitar o desconto ou mesmo não ter nenhum juro, nenhuma multa, caso pagar fora da data da primeira parcela. Olha, agora é uma grande quantidade de carnês que não foram entregues, por esse motivo. Sim, foram muitos. Nós tivemos hoje, nós entregamos mais de 42 mil carnês, sendo que em torno de 36 mil são casas, e o restante é ISS fixo, que a gente já envia junto. Então, só de IPTU, Esteves, são em torno de 36 mil residências que nós enviamos, desse pacote uma quantidade considerável. Claro que não é a maioria, mas uma boa quantidade retornou e isso pode causar algum transtorno para o contribuinte, porque ele não vai pagar, vai ficar em débito, isso vai gerar multa, vai gerar atraso, ele vai ficar inadimplente. Então, aquele que não recebeu até agora, procure a prefeitura ou retire no sistema online que tem lá no próprio site da prefeitura. Tem as duas opções, ou vir aqui pessoalmente, ou entrar no site da prefeitura, serviços online, emite o IPTU. Agora, tem muitas pessoas e contribuintes que preferem pagar da forma física, então, o carnê, embora não tenha chegado até a casa dele, está disponível aqui. Justo, tanto o carnê quanto a impressão, e esse que eu dou um serviço online, se ele tiver acesso à impressora, ele pode imprimir o carnê. Ele vai gerar o mesmo boleto, só que ele vai imprimir na casa dele. Fora isso, ele pode vir aqui pessoalmente, que a gente também gera ou entrega o carnê que está aqui. Procura ali, entrega na hora. Agora, é muito mais prático pagar pelo site, né? É, pelo site você gera ali o boleto, você já vai no aplicativo do seu banco, bota lá o código de barras e já paga, né? Então, você já resolve. Evita fila. Evita fila, evita transtorno. E eu já faço aqui também uma sugestão, paga a cota única, né? Que tem desconto ali, né? Da correção. Então, você ainda tem um descontinho. Até dia 31 de janeiro, pode pagar a cota única com desconto. Olha, o valor total do IPTU calculado sobre o valor venal do imóvel, né? Você deve ter experiência de outras cidades, né? Como que é o valor do IPTU de Matão, em comparação com outras cidades? A relação do IPTU de Matão, ele é até baixo. Então, você pega casas, assim, no centro da cidade, que você vai pagar 300 reais de IPTU no ano. No ano. Claro que tem, dependendo do bairro, você paga mais, menos, depende muito do bairro. Então, tem bairros aí nobres que você paga 800 reais no ano todo, né? A relação do IPTU de Matão é baixa. Pega-se, por exemplo, a arrecadação com o IPTU em Matão é em torno de 20 milhões, 21 milhões de reais. Se você pega a Jabuticabal, que é mais ou menos o mesmo padrão, a mesma quantidade, é 40 milhões. Praticamente o dobro, né? Então, você percebe que existe. Só que isso, ao longo dos anos, não foram feitas correções. Obviamente que você não pode fazer isso de uma vez, uma pancada, porque senão a pessoa vai sofrer. Nós não estamos planejando nada sobre isso. Então, nós estamos só dando a correção anual, que é o do INPC, que deu em torno de 6%. Não teve nem uma correção grande. E, por isso, é interessante que as pessoas não deixem de pagar. Porque a gente já arrecada pouco perante a cidade, né? E esse dinheiro que você paga no IPTU é que faz todos os projetos que nós desenvolvemos aí na cidade. William, 36 mil domicílios, né? Você se referiu a eles. Claro que são todos habitados por uma média de 4 pessoas, né? Por família, né? Quantos domicílios havia lá no último censo aqui em Matão? Olha, naquela época, Esteves, nós tínhamos uma média de 20 mil domicílios, 21 mil domicílios. Por isso que nós estamos contestando os números... Tem que perguntar, né? Tem um milagre aí. Aumentam os imóveis e diminuem as pessoas? Só o IBGE pode explicar esse milagre aí do sumiço das pessoas, né? Porque, assim, nós tivemos um aumento de residências na cidade. Tem um dado que é muito legal. Somente vacinas da Covid, ou seja, por CPF, foram mais de 71 mil. Então, assim, nem 100% da população era elegível para tomar a vacina e nem 100% da população que podia tomar a vacina tomou a vacina. Então, só nesse índice de vacinação, não estou falando de doses, viu? Foram mais de 71 mil pessoas, CPFs. Independente de quantas doses tomaram. De doses foi mais de 100 mil doses, né? Eu estou falando somente CPFs. Então, quantas pessoas? Então, eu, William, sou um CPF e tomei quatro vacinas, certo? Mas, assim, são mais de 70 mil CPFs. E, como eu disse, não é 100% da população que era elegível para tomar, ou seja, não é todo mundo que podia tomar. Não tem as crianças, até naquela época. E também, nem todos tomaram. Tem gente que não tomou a vacina. Todo mundo sabe disso. A gente até fez vários apelos aqui. Então, só com esse dado, a gente vê que o número 74 mil está furado. Não é 74 mil. E o outro número que corrobora é o próprio IBGE. Fala, gente, liga no IBGE para a gente fazer a pesquisa porque o censo não acabou. Você vê matérias o tempo todo na grande mídia falando que o IBGE está correndo atrás dessas pessoas que não fez, porque eles querem entregar em março. Então, nem entregou, nem concluiu e já fez esse número. Foi um número jogado, com certeza. E se você pegar o histórico desse censo, ele foi totalmente bagunçado. Então, primeiro ia fazer em 2020, que era a data correta, foi prorrogando, foi prorrogando, depois cortou o orçamento, depois não conseguia contratar gente, depois contratou, saía, sabe? Todo o processo não foi liso. E é um trabalho estatístico. O liso que eu falo, não estou contestando, falando que está feito, sim, de maneira equivocada. Estou falando, mas um trabalho estatístico, ele tem que ter uma metodologia contínua. E ele foi totalmente interrompido, cortado, não foi segmentado, ou seja, não foi feito da maneira correta. E está refletindo agora com muitas cidades aí com problema. E que maneira, né, a diminuição do número da população, sabendo que Matão, sabidamente, tem mais eleitores, tem mais moradores daqueles que foram contabilizados, parece que 72 mil até agora, né, ou 73 mil, com uma projeção para 77 mil, quer dizer, quase o mesmo número do último censo em 2010, e a gente vê bairros aí se proliferando pela cidade. Em que medida essa diminuição do número de habitantes pode afetar a participação no fundo dos municípios, de Matão, no caso? É, basicamente, assim, vários elementos são usados como base à população. E, num primeiro estudo, são mais de 5 milhões de reais que Matão deixou de receber ao ano com essa diminuição. Fora o impacto em outras fontes, né, isso só falando de fundo de participação. Então, assim, não é legal o município perder essa população, nós mudamos o índice, isso muda toda a nossa programação orçamentária, inclusive, né, porque são 5 milhões de reais, no mínimo. Investimentos. Então, reflete em tudo. São balizados pelo número de habitantes. É, balizado. Então, assim, indústrias, empresas, projetos, enfim, muitas coisas são levadas em consideração o número de habitantes. Então, não é interessante uma cidade, não só pelo fato de ter caído de 84 para 77, mas mostra para fora, ó, Matão está perdendo, gente, perdeu mais de 6 mil pessoas, quase 7 mil pessoas em 10 anos. Ou seja, não precisa de investimento lá, a cidade está diminuindo, está encolhendo, sabe? Passa uma impressão negativa. E não é isso que a gente vê. Beto e Adalberto, esse assunto já está encerrado, para a gente passar para um outro, eu queria falar depois sobre o alistamento militar aqui em Matão, que ele mudou de local, né, onde era feito antes, agora ele é feito no poupa-tempo, podemos passar para esse assunto, vocês querem falar um pouco mais sobre o IPTU e também essa contagem do IBGE que está sendo feita aqui em Matão? É, essa contagem do IBGE, acho que 6 mil matonenses foi abduzido, né, não é possível, né, não é possível. Eu acho que está bem, esse assunto já está bem discutido também. Vamos ao alistamento, Esteves, que depois já tem outro assunto aqui que eu gostaria de falar com o William. Pode tocar você aí com o alistamento. Vamos então, William, falar sobre o alistamento militar que mudou o local, né, doelho era feito, né, agora está sendo feito no poupa-tempo e não é mais feito de forma presencial, isso? É também presencial. Também presencial. Então, como que ficou agora, Esteves? Matão, com a implantação do poupa-tempo, começou a levar serviços para lá para facilitar para a população, perto do ponto de ônibus e você resolve vários assuntos no mesmo lugar. Então, além dos serviços que o poupa-tempo já fornece do Estado, né, RG, CNH, nós também levamos algumas coisas do município. Então, você pode pegar lá no totem do poupa-tempo, segunda via de IPTU, por exemplo, e lá no atendimento interno está o Banco do Povo, está o PAT, está o PROCON e agora nós colocamos também no final do ano passado a junta militar. Então, a junta militar que todo mundo conhecia ali na rodoviária não existe mais, não é mais lá, não existe mais aquele serviço, agora é dentro do próprio poupa-tempo. Então, como que a pessoa... Então, nos seis primeiros meses do ano, então até junho agora, todo mundo que completou 18 anos, com os seus documentos pessoais, né, deve procurar o poupa-tempo ou o site alistamento.eb.mil.br, ou presencial no poupa-tempo, para poder fazer o alistamento. Depois de feito o alistamento, todo esse período, eles vão divulgar o calendário de juramento à bandeira, de dispensa, enfim, qual que vai ser. Então, neste momento, não tem essa data ainda para o dia da dispensa, vamos dizer assim, mas você já pode fazer o alistamento. Então, até o meio do ano, faz o alistamento, as pessoas que completam, né, completaram os 18 anos de idade neste ano, então os que completam 18 anos em 2023, eles têm que procurar tanto o poupa-tempo como o site. E aí ele pode fazer o seu alistamento militar. Lembrando que, se você não faz o alistamento, não tem reservista, você tem vários, vários problemas. Então, por exemplo, concursos, você não pode... você perde título, RG, então, assim, faça um alistamento, né, e nesses dois modos, ou entra no site do exército, ou vá presencialmente no poupa-tempo. Beto, então, já abordamos o assunto aí sobre o alistamento e PTU, aí, aquele assunto que você queria abordar com ele. Se houver um tempinho, eu estou aqui, o Cido Ferrari está do meu lado aí, ele está ali com o cronograma da retomada das obras aqui de recapiamento e o serviço tapa-buracos na cidade. Pode ser? Pode ser, inclusive, até o prefeito pode também, é, sobre o assunto que eu quero falar aqui, mas pode ir com ele aí, o... Fica à vontade aí, Steve, depois a gente vai... Legal, William, William, não, tudo bem, deixa eu ficar do lado aqui. O Cido chegando aqui, bom dia, Cido, né, e a gente vai trabalhando aqui, já pegando o Cido aí, chegando para o trabalho, já voltando das inspeções que ele fez, que você faça um pouquinho aí do... Da retomada, né, do trabalho de recapiamento e também desse serviço tapa-buracos, né, chuva parece que tem uma melhorada, dá para retomar um pouco esse trabalho, né? É, como é do conhecimento de todos, né, primeiro bom dia, realmente as chuvas têm atrapalhado, né, a chuva, ela é inimiga da prefeitura quando chega da forma que ocorreu. Quase todo ano, no mês de janeiro é assim, né, a gente sabe que a chuva vem, esse ano veio até um pouco exagerada, mas o tapa-buraco, o buraco e o mato, ele é inimigo, né, então nessa época. E aí a gente tem acompanhado, né, eu acho que ontem e hoje o tempo deu uma boa colaborada, eu estive acompanhando, principalmente o recapi, né, tinha parado no final do ano e agora retomou. Eu visitei ontem, já fizeram mais duas ruas, a gente está com em torno de 30% daquilo que foi combinado já feito, mas ainda falta muito para se fazer. E eu acredito que daqui para frente a coisa vai andar, né, a gente está muito feliz com isso, porque a empresa que pegou realmente, uma empresa capacitada, competente, tem feito o serviço de acordo com aquilo que a gente combinou. Cido, na visita ontem do deputado federal, né, o Luiz Carlos Mota, entre as reivindicações que vocês fizeram, havia também ali, acho que são três ruas, que vai ter que retomar um processo que já havia sido objeto de uma emenda dele e estava meio que emperrado na Caixa Econômica Federal, é isso? É isso, né, era uma das primeiras recapi que a gente ia fazer no ano passado, teve um problema em uma contestação da Caixa Federal em relação às licitações, né, nós renovamos as licitações, fizemos alguns contatos, mesmo assim nós tivemos dificuldade, mas nós combinamos ontem aí com o deputado, ele vai estar trabalhando a possibilidade da gente resgatar esse prejuízo dessa emenda que ele fez e independente de que a Prefeitura vai estar fazendo esses recapi com recurso próprio, até porque a gente já tinha combinado, né, com a população, a gente sabe que essas ruas, né, elas já foram escolhidas para ser feito recapi, até porque elas eram uma das piores da cidade, então não dá para ficar sem fazer. Então nós decidimos aqui, através do nosso Departamento de Administração Financeiro, que a gente vai estar fazendo com recurso próprio. E assim que a gente resolver a questão da emenda do deputado, a gente destina ela para outra rua, que ruas para fazer é o que mais tem na nossa cidade. Tem muitas ruas, né, que ficaram ainda mais prejudicadas, né, emburacadas por causa da chuva, né, na cidade? Sim, a nossa cidade, ela já tinha uma malha asfáltica ruim, né, principalmente em alguns bairros mais antigos da cidade. Então, é por isso que a gente está fazendo esse investimento, né, dando prioridade aos recapi ao nosso asfalto. Então, mesmo não ocorrendo a possibilidade da gente fazer essas ruas, que era da emenda do deputado, nós vamos estar fazendo. E agora com a chuva, como você mesmo disse, as coisas tendem a piorar. Mas, eu tenho certeza que a gente vai estar cumprindo aí a nossa meta, que é fazer o mais que mais puder possível estar fazendo, a gente vai fazer, porque a gente sabe que é uma das coisas que vai de encontro com os cuidados, né, da cidade. Esse é o nosso plano, cuidar bem de Matão. Então, a gente está trabalhando para que isso seja feito o mais possível, porque a estrada boa também é fundamental. Beto, continuamos aqui com o prefeito, também com o William. Você queria abordar o assunto com o William, com o prefeito? Sim, sim, quero abordar e que bom que os dois estão aí, né. Confederação Nacional dos Municípios, ela criticou ontem o reajuste do piso salarial, oficializado pelo MEC. O salário do professor, o piso salarial, passa de 3,845 para 4,420. Segundo, disse a Confederação Nacional dos Municípios, o município vai ficar ingovernável se esse aumento for dentro. Então, eles falam para que as prefeituras não acatem esse aumento. Em relação aqui a Matão, o Cido ou o William, qual a atitude que o município vai tomar em relação a esse aumento ao professor? Lembrando que o aumento é dado pelo governo federal, mas a educação municipal é a prefeitura quem paga esse salário. Como vai ficar aqui em Matão, o Cido ou o William? Lembrando que é o piso, né, Beto? Vamos perguntar para quem paga primeiro, então? Vamos lá. Ou quem manda pagar? Ó, Beto, conforme você formulava a pergunta, eu já estava querendo já meio entrar nesse assunto, o Cido já passou aqui de orelhada para eu já perguntar para quem vai pagar. Vai pagar, William? Oi, Esteves. Assim, na verdade, toda vez que nós falamos de aumento salarial, é complexo, porque você impacta as finanças públicas de maneira permanente. Você não consegue aumentar o salário hoje e voltar ele para trás amanhã. Então, é dali para frente, ele só tende a aumentar. Recentemente, o prefeito mandou para a Câmara um projeto de lei aumentando o salário dos servidores públicos em 10%, dando um aumento real de mais de 3%. É a primeira vez em anos que está tendo um aumento real. O ano passado já teve um pouquinho, esse ano mais ainda, afirmando aqui o nosso compromisso em ter um servidor público trabalhando bem para ter um serviço de qualidade. Nós estamos vendo o reflexo disso na cidade, principalmente na educação, que é o tema aqui, você percebe que os profissionais, as escolas municipais, são dotados de bons profissionais, é disputado a entrada das crianças nas escolas, assim como na saúde, o pessoal de rua, todos os nossos funcionários. Então, a valorização do funcionário é uma premissa do governo. Quando nós falamos de piso salarial, se ele é estipulado por lei, como vai ser o caso aqui, você é obrigado a fazer. Então, assim, torna-se algumas cidades ingovernáveis, de fato, porque você está lá com uma previsão. Tinha cidades, Esteves, que quando deu aquele aumento no ano passado para 3.800, pagava 2.200. Deu mais de mil reais ali de aumento salarial. Matão, ele já tem uma base salarial dos professores mais alta. A nossa base já é em torno de 4 mil reais. Claro que tem aqueles que entram no início de carreira em torno de 3 mil e pouco, mas a nossa base salarial já é alta. De agora em diante, o professor que for entrar na rede vai ter que ganhar 4.400 e poucos reais. É o piso, né? O piso, o piso é piso. É o mínimo que você pode pagar pela categoria. Uma vez isso formalizado, definido por lei, porque agora o ministro da Educação deu o ok para seguir, mas ainda não se tornou uma lei, pelo menos até a última informação que eu tenho. Uma vez que isso é instituído como lei, você é obrigado a pagar. Então, aí nós vamos ter que organizar dentro do orçamento municipal para fazer o pagamento para aquela categoria que é de direito. Como, recentemente, nós vimos as discussões que estão tendo com relação ao piso da enfermagem, o projeto de lei que o prefeito encaminhou para a Câmara para fazer a reforma administrativa já está contando com o piso da enfermagem novo, já com o salário novo do piso. Mesmo que ainda está naquela discussão no Congresso, a gente sabe, o Congresso aprovou, foi para a Justiça, mas a gente sabe que vai, nós sabemos que aquilo vai acabar sendo formalizado. Então, o prefeito já se antecipou, inclusive já está na reforma administrativa, esse aumento para a categoria de enfermagem. Então, a gente sempre cumpre o piso. É obrigatório e tem que fazer. E outra, você vai valorizar o profissional, né? Prefeito, conversar com você sobre esse assunto, né? Tem o MEC, que mandou que as prefeituras e os estados paguem esse piso salarial, porém tem essa visão do conselho dos municípios, né? Que pede para não pagar porque não vai tornar os municípios inviáveis. Pelo que o William falou, não é o caso de Matão, né? Não é o caso de Matão, né? Como ele mesmo disse, graças a Deus, né, e a nossa categoria, a gente tem cuidado bem disso. Os nossos salários, eles já são um salário um pouco mais superior em relação aos outros municípios. Então, mesmo caso a gente tenha que cumprir essa lei, provavelmente a gente não vai sofrer tanto na questão financeira da prefeitura por conta de que são poucos aqueles que a gente vai precisar fazer esse reajuste. Eu acho que o piso salarial, ele é fundamental, ele tem que existir realmente. Na medida em que existe o piso salarial, a gente acaba tendo que cumprir e o trabalhador ganhando um bom salário, com certeza ele vai trabalhar mais feliz. Então, isso é muito importante. Nós, a Prefeitura Municipal de Matão, a gente está bem saudável financeiramente, né? Já preparado para que caso isso ocorra, para que a gente não tenha nenhum problema em relação tanto à questão dos enfermeiros quanto à questão dos professores. A gente sabe, sim, como disse o nosso secretário William, tem alguns que não ganha o piso, né, que é muito importante caso for aprovado para que ele venha ter um salário melhor, mas caso isso ocorrer, com certeza a Prefeitura está preparada, né, a nossa finança está preparada para cumprir esse regulamento que, por sinal, vai ser de lei na medida em que aprovar. Cido, reajuste agora dos servidores de Matão. Depende da aprovação na Câmara, mas tem que ser uma sessão extraordinária. Você acha que dá tempo de fazer uma sessão extraordinária para que o funcionário público já receba o salário reajustado a partir de fevereiro, embora a gente saiba que a data básica é somente em março? Sim, a data básica sempre foi em março, né, o ano passado nós antecipamos por conta de tudo aquilo que ocorreu, né, da Covid, ficou um tempo sem fazer reajuste, então nós resolvemos antecipar. Esse ano nós estamos pensando da mesma forma, caso não for possível passar na Câmara ainda essa semana, provavelmente isso fica para o mês de fevereiro, mas de qualquer forma a data básica está sendo antecipada. Se ela não for antecipada agora a partir do primeiro de janeiro, ela vai ser antecipada a partir do primeiro de fevereiro, isso dependendo da Câmara Municipal. Mas a gente está ciente de que a Câmara Municipal também vai aprovar, até por conta de que essa proposta de reajuste salarial, essa proposta da data base, essa proposta de repor as perdas dos trabalhadores, ela está bem boa, ela está atendendo, na verdade, os trabalhadores de forma bem justa. Então, eu tenho certeza de que nós não vamos ter nenhum problema na Câmara Municipal, e caso isso for aprovado ainda essa semana, eu acho que dá tempo sim da gente estar já reajustando a partir do primeiro de janeiro. Bom, obrigado, Cid, por essas informações, né, não havíamos combinado a entrevista aqui, mas já batemos um papo sobre vários assuntos importantes para a nossa cidade. Sim, e voltando a falar da data base, Esteves, é muito importante dizer que a nossa Prefeitura, ela paga um vale alimentação muito bom para os funcionários, né, o vale alimentação que era de 600 reais, a gente está reajustando não só em 10%, o vale alimentação a gente está reajustando em 20%. A gente tem uma avaliação que o básico, né, daquilo que é comprado no mercado, as compras que as pessoas fazem, as necessidades que as pessoas têm no mercado, elas subiram mais do que aquilo que mede a infração, né, se você pegar a cesta básica, por exemplo, ela subiu mais. Então, essa é uma da intenção da gente não deixar o trabalhador com perda. Em vez da gente fazer 10% no vale alimentação, nós estamos fazendo 20%, ou seja, de 600 reais para 720 reais. Então, tudo isso vai de encontro ao favorecimento do trabalhador, que o nosso objetivo é que as pessoas que trabalham, trabalham satisfeitas, felizes, merecedoras daquilo que ganha. A gente sabe que o trabalho, ele é fundamental, né, o trabalho, ele não é só da sobrevivência, ele não é só do salário, o trabalho, ele vai de encontro com o favorecimento de outras pessoas, né, principalmente no poder público, as pessoas têm que ser bem atendidas, as pessoas têm que trabalhar feliz, para que possa cumprir aquilo que é da obrigação de cada um. Então, o nosso objetivo é estar tratando bem isso, né, e falando de data base dos funcionários públicos. E agora os professores estão incluídos nesse funcionalismo, e eles podem contar com o piso reajustado. Sim, aí eu não sei como é que está o regulamento de lei, né, mas caso a gente tenha que fazer o reajuste do piso salarial dos professores, tanto dos professores quanto dos enfermeiros, né, é que são coisas que estão rolando a nível superior, né, não é um negócio só de Matão, é um negócio a nível nacional, mas caso isso tiver que ser feito, a prefeitura de Matão está tranquilamente disposta a estar cumprindo o regulamento, até porque se trata de salário, e quando se trata de salário tem que ser bem respeitado. Obrigado, Cito, para as informações. Obrigado a você, um grande abraço a todos. Ô, Beto, tem mais um segundinho? Nós somos curiosos, né? Vamos rapidinho para a gente pôr em dia. O pessoal da saúde mental, vou saber com o William aqui, né, o que está acontecendo aqui na prefeitura na manhã desta quarta-feira, porque passou aqui o promotor de justiça, passou o pessoal ligado à saúde mental, rapidinho saber do William o que é que está acontecendo aqui envolvendo essas pessoas. Não pode ter segredo com o jornalista, né? Brincadeira. Nós estamos construindo, junto com o pessoal da saúde mental, Ministério Público, Câmara, né, até os vereadores chegaram agora, mais o pessoal da assistência social e nós aqui do governo, um projeto da construção de um centro de autismo. O que nós vimos? Está tendo uma demanda muito grande, cada vez mais nós temos, tendo crianças, o diagnóstico do espectro autismo, e nós não temos um serviço totalmente estrutural. Temos, sim, na rede, o atendimento, porém, nada assim tão especializado. Então, nós estamos construindo uma parceria, construindo um projeto com todas essas mãos juntos, para que nós tenhamos dentro da cidade de Matão, um núcleo, né, um centro de atendimento ao autismo para diagnosticar e também para ter ali o tratamento pelo método ABBA, que é o mais usado hoje em dia. Então, nós estamos construindo com várias mãos isso, para que todos possam palpitar. Tem muita demanda jurídica, por isso que o Ministério Público está junto. Vai precisar de aprovação na Câmara, por isso os vereadores juntos. A PAI. A PAI. Então, assim, a PAI que tem expertise nesse tema. Assistência social e a saúde são três pilares que tem que estar junto na construção, porque a família tem que fazer parte do processo, assistência social. Às vezes a gente detecta que aquela família tem algum problema de vulnerabilidade social, então tem que ter assistência social junto. A saúde que vai dar o tratamento em si, o diagnóstico, os médicos com a equipe multidisciplinar. Então, nós criamos uma frente de trabalho para criar o projeto e colocar ele em funcionamento de maneira eficaz. Beto, então, conversamos aqui com o William, o assunto era apenas o EPTU, falamos sobre alinçamento militar, falamos sobre a operação tapa-buracos e recapeamento, falamos sobre a criação desse centro especializado para cuidar de autismo, né? E falamos também de reajuste salarial dos servidores e também sobre o novo piso salarial dos professores. E aqui em Matão, vai depender da regulamentação, mas o que vier do MEC vai ser repassado aos professores, aos servidores aqui no nosso município.